Música Olá pessoal, sou o Marcelo Barras, o Dante Ventura, a Maíra Lemos, o Projeto do Palco, Geraldo Alves Pereira, Henrique de Oliveira, Mir Pessoa, Lenny Black, aqui é Diego Stutt, Gabriel Cabeça, MC Morcego, Everton Marina, Andrei Vibatista, Isabela Rovo, Iessabá Moraes, Adriel Vinícius, sou Camila Faustino Cantora, acabei de sair do palco, estou muito feliz de poder estar aqui de volta, não só porque a gente está saindo desse regime absoluto de palco, de vida praticamente, que é essa pandemia que a gente ainda está encarando, a gente ainda tem que se cuidar, a gente ainda tem que ter as precauções devidas, estamos tendo aqui no show, esse show foi maravilhoso, esse projeto que todos os envolvidos estão de parabéns. Música Eu estou muito feliz de participar mais uma vez aqui do Canto da Primavera, nessa cidade, um projeto lindo, tantos artistas cantando e representando a música goiana e até nacional, e volto a Pirinópolis, uma cidade muito musical. Música Muito bom estar participando de mais uma edição do Canto da Primavera, das várias edições que eu já participei, com a minha banda, Getsu, e a segunda vez como artista solo, e é sempre um prazer estar na mostra. O festival tem uma história muito bonita, trouxe grandes artistas e grandes oficineiros. Foi um prazer participar do Canto da Primavera, dizer da importância desse projeto para a cultura de Goiás, que precisava voltar e precisa permanecer, que nos próximos anos haja a sensibilidade política, porque é muito importante isso aqui, é um festival muito bonito, muito cheio de oportunidades, cheio de gente diferente, cantando e assistindo aos shows. Música Primeiramente a gente quer agradecer esse convite, essa presença no Canto da Primavera 2021, depois de tudo isso que aconteceu, a dona da roda está aqui forte, firme, todo mundo bem, juntas, a gente agradece esse convite. Música 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 Música